Conversa, mãe, o que se você parar? O que é pra pensar? A verdade não é água Como sua mão batava No meu jareiado Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não me entende, seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser? Como você crescer?